Olá, gente! Está na hora de falarmos dos seus direitos e hoje eu respondo a mais uma pergunta, hein? Vamos lá! Olá, Ronaldo Martins. Eu sou Clarice, aqui do Itaperi. Gostaria de fazer uma pergunta. O que é que eu faço quando eu recebo uma cobrança indevida na minha fatura? O que devo fazer? Clarice, muito obrigado pela sua pergunta, viu? E olha, o consumidor deve guardar todas as faturas e notas de compras. Caso apareça aí a cobrança de um produto ou serviço não adquirido ou se um valor for cobrado mais de uma vez, avise a administradora do cartão e peça o estorno. É recomendável que seja anotado o nome da pessoa que atendeu a ligação, assim como a hora e o código ou o protocolo do atendimento. Naqueles casos onde fique comprovado que o valor era indevido, mas o banco, o emissor ou a administradora do cartão se negam a estornar o valor, o consumidor prejudicado pode pedir judicialmente a devolução do valor descontado indevidamente, gente, em dobro. Caso aí a fatura tenha sido integralmente paga, conforme determina o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, ou pedir a anulação da cobrança indevida, quando tenha pago a fatura em valor inferior ao devido. O consumidor pode fazer esses pedidos, gente, nos Juizados Especiais Cíveis, mais conhecidos popularmente pelo nome de Pequenas Causas, ok? Eu sou Ronaldo Martins, sempre em defesa dos seus direitos. Um grande abraço!